Salve meus arrocheiros, tudo bom com vocês? Estou aqui na cidade de Chique Chique e por incrível que pareça encontrei a banda Laço de Ouro que vai fazer o show aqui no distrito de Santo Inácio de Gentil do Ouro fica a cerca de 30 quilômetros aqui e eu vou cobrir tudo pra vocês vem com a gente Olá meus arrocheiros, chego a hora de acompanhar essa galera para o show o show na cidade de Gentil do Ouro distrito de Santo Inácio vocês vão acompanhar junto comigo com a banda Laço de Ouro Vem com nós Assigura o sucesso, a Laço de Ouro A banda está tudo certo Entre ele e ele Olha a rafada, deixa a tabar Tá rolando Já formou os caras aqui A galera aí da técnica Vai de Zorda Vai de Zorda não, rapaz, se respeite Vai de Zorda Filme tudo aí, eu já filmou o meu empresário Tomou o homem aí Neto Rios Nosso produtor estourado mineiro Salve os dois Toninho Produções O homem é compositor também Estourado Geladinho Geladinho O que é, Neto é o homem do geladinho, é? Neto é o homem do geladinho Estava vendendo geladinho lá na praça Para ver se enterava com o whisky O homem que é barril do YouTube Está gravando muitas mídias aí sobre o barco Entreviste aí, velho E aí? Beleza? Como você se sente, mano? Ficar gravando Comentando sobre os canções Pra mim é uma honra gravar sobre esses escarados Que andam afrontando por aí Que andam roubando os outros e tal Aí eu largo tudo É Olha o que é esse amanho antigo Papai é esse amanho Papai é esse amanho Ai, pai Para Ai, pai Pensa com ciúmes aí, ó Ô, Diego Chega lá e cabeça Que o pai tá toda babada E tá feliz a ver Ai, meu coroinha de Deus Você sabe que vai pro canal, né, velho? Como é, como é, como é? Como é? Não, pô, do negócio lá que seria Chega um pirulito Fazer um capulete Fazer um capulete Não mata não, né, velho? Vocura aí, aí, mano Vocura aí, aí Vocura aí Ele tá precisando Ele é daquilo agora Ah, triste Aí desde a época de quê? O asas lindas, é massa E depois do asas? Os homens sem pulmão, né Os homens sem pulmão, velho? Os homens sem pulmão, velho? E é como? Fumava muito, velho? Fumava muito Vai chegar lá, pai, com a cabeça de pai Toda babada E tenta ele beijar, pai Ele quer um beijo também, Clacinho Dá um beijo também, um beijo Ele quer um beijo também Aqui de boa Daqui a pouco tem show Tá fazendo a laça de ouro Você vai acompanhar junto com a gente Um show muito bom Participação do nosso parceiro Bruno Rayone, viu? Vem com nós E agora a gente vai bater um papo Com a cantora Sara Reis Aqui dentro do Orleans Um caminho indo pro show Vem com a gente A turbulência aqui é igual avião É demais Eu ia até invadir seu quarto lá Mas não deu tempo Conta pra gente Como é que tá a expectativa Pra esse show Na cidade de Gentil do Ouro Distrito de Santo Inácio A melhor possível Tem família aqui na região A família da minha mãe Não tá aqui nesse região Porque a gente lá vai comparecer A gente preparou um repertório Super atualizado Dançante Gente feita e baquejada Então Tem todo mundo que ainda dá tempo Olha aqui de show com a gente Eu acompanhei hoje Eu já ouviu a sua live Pela televisão Pela televisão Pela rádio Caraíba Eu achei muito bacana O seu projeto Junto com o parceiro clássico Daqui a pouco eu vou bater um papo Com ele aí Parabéns Deixa eu te perguntar Esse look aí, gatona Você mesmo que se prepara Ou tem alguém Por trás Que dá dicas Eu vou olhando aí Me inspirando nas cantoras Aí todo mundo A dita Me honra Você faz uma mistura Tem dia que eu vou mais Estilo baquejada Tem dia que eu vou mais Escolada Por aí a gente vai misturando Aí que ele também Eu vim na mesa Também Ele conseguiu dar uma olhadinha E ele disse que está massa Então tomara E agora eu queria pedir Para a Sarinha também Dar uma palhinha Para a gente aí Sobre uma música de trabalho Que vocês estão trabalhando aí Perfume da vaqueira Então sente Então sente O perfume da vaqueira E salando E a gente Então sente Então sente O grave no paredão E os médicos Salando na mente Quem canta é ela Viu Quem canta é ela Tamo junto Obrigada Obrigada Bom ter você aqui Com a gente E agora a gente Vai bater um papo Com o nosso cantor Que é isso aí Da mandalaça de ouro É um homem estourado Viu velho Hoje Como eu vinha falando Hoje Eu estive lá Na Caraíbas FM E acompanhei o trabalho dele Pensa que eu paguei pau Pensei Se fosse a mulher Eu fio Com o trago Você Ela faz Que surpresa Boa Essa sua Obrigada Que fração gostosa É isso aí Chega a produção Vou roubar esse chapéu Vou roubar Já é meu E aí filme Conta aí Como é que está a expectativa Para esse show maravilhoso O melhor possível Como sempre Todo show Cada show Como eu costumo dizer É um show A gente se prepara Para chegar A fazer o máximo Possível O que a gente espera É isso É que o Pai Que a gente possa se divertir O que a gente leva A galera A sentir Abraço De coração É isso É o nosso legado E onde quer que vá Deixar todo mundo satisfeito Me diga uma coisa Como é que você faz Para manter essa voz Sua potencial Eu fiquei sabendo Que você Passa em torno De 50 segundos Virando um litro de cachaça Estão falando demais Você está ao lado de quem Rapaz Sem querer Poxa Sem querer Você descobriu O segredo A cachaça Muito bem A gente vai bater Mais um papo Lá no camarim Coisa boa Valeu Não dá uma palhinha Para a galera ver também Pô E com batom de ouro Eu beijo Sua boca Volto pra você Nem que seja A última pessoa Do mundo Eu não vou te querer Você sabe por quê Como é que você Como é que você Como é que você Trouxe o féril Rapaz Está rolando Algum trafe de feijão Vem dentro Porque eu pego na casa Isso é trafe Por quê Alguma coisa acontecendo Aqui Vou me botar 10 reais O quilo aqui O meu do seu Você vai querer 3,5 mil Achar daqui O caminho Eu vou perguntar Se ele cortou o caminho Por dentro da roça Você deu um aqui Que eu vou botar Nele no meu bolso Para dar sorte Bota aqui Sai Aí plantou Bota aqui Bota aqui Bota aqui Bota verde Batei o silêncio Trazer minha voz Não vai saber O que beber Seu silvio Não mata Essa sede Sede Que é de nós São bons Acho que eu arrumei A banda certa Para ir Estava falando Para o que Bom Eu vou me contratar Para essa banda Vou largar Você está tomando o que? Tomando aqui Bels Empresário Bels Aqueles medidores Estou ali Quem quer É o que virar 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 Patrick Rios Roupa um pouquinho Primo do Neto Rios Vai Te esquecer Eu tentei Dar escrito Nesse orixado Que eu não superei Se eu for Se eu lavava Você na minha vida Mas ajuda Sai com a Eita Brinda aqui Para o voar Para botar E sacanapaca Aqui na frente Com o motor Rapaz A parte aqui Que eu gostei muito De andar A nave Na parte Da nave E levar Um papo Aqui Com o meu amigo Já aqui Antes dos canais Eu tenho a oportunidade De bater um papo Com o amigo Motorista Saber como é Que ele Se preparou Para viajar Saímos de lá De feira Por volta das 3 horas Amanhã Chegamos aqui Dez e meia E aí Como é que Como é que Você aguenta Como é que Você aguenta Esse pique aí Com certeza Primeiramente Deus no comando Que é dirigido Por nós E criado Guiado por Deus E a gente também Tem que fazer Eu procuro fazer A higiene do sono Como é a higiene do sono Vai viajar Por exemplo A noite Então passa o dia todo Casa descansando Reposando Não tem coisa melhor Que a gente Descansar antes Se preparar Para a viagem E aí a gente Nos preparando Entrega na mão Do pneu E pé na estrada Já chegou algum momento Assim que o senhor Eu vou chamar de senhor Que o senhor Não aguentou Assim O sono Teve o que mais E você tem que viajar E tomar alguma coisa Por exemplo Red Bull Café Sim, sim Inclusive Nas minhas viagens Aqui Eu não aguento Que frio aqui E eu procuro Sempre assim Nas viagens Uma balazinha De café Que é bom Um Red Bull Que é energético Também ajuda Mas o principal De tudo dele É a gente Se preparar Fazer aquela Higiene do sono Porque se o médico Falar Ele leva uma vida Só Agora imagina Se o motorista Falar Quantas vidas Ele não está Super responsável Da equipe Então o médico Pode até falar Que leva uma vida O motorista Não São várias vidas Ali Esse é o sono Queria parabenizar Pelo seu trabalho Inclusive Queria agradecer Por estar acompanhando Nosso canal Você que falou Que acompanha a gente Parece que eu decidi Vim aqui Bater um papo Com o motorista E foi muito bom ter você Aqui no meu canal E com certeza Vai ser estouro É eu que agradeço Essa é a história Da vaqueira Que tinha um paredão Só tocava forró Pesado, pisadinho, batidão A look is equipada Com fundo cheio de som O louro e o moreno Delirava Quando a vaqueira passava Pois desceu, foi do cavalo Seja um motor na sua bar Eu estou aqui Com o pessoal da banda Laço de Ouro Estão prontos para se apresentar Aquele gentil do ouro E aí vocês estão preparados? Aqui é o gentil Pra que ver? Possego, possível E deseja boa sorte E vocês são convidados Para assistir Essa apresentação Junto comigo Arrocha aí, vai Chama no quiseiro Tá, no tira Olá Oi 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 O que tem que fazer? O que tem que fazer? É a Marcina que é assim O que tem que fazer? O que eu adorei? Ó, gay, adorei. Olha lá, como é? Gay, gay, adorei. Aí, um, dois, três, quatro... O que é que bateu o seu recorde aqui? O desafio foi lançado. Patrinha, saca, ótimo troço. Esse cara não bebe nada não, bebe nada não, é pra lá, hein? Bebe nada não. Mas ele bota água no litro de pitú. Claro que é peguinho, é pitú, mas não pega o fogo. Que é o seguinte, traz pra cá esse chapéu de vaqueiro, porque... Pra interpretar essas músicas aqui tem que ser 100%. Se não for verdadeiramente, eu não vou. E quando eu venho, eu só venho pra ser valendo. Mata embora, né? Traz essa caninha também, porque essa gosta demais, meu ser real. Aqui, eu gosto demais. Eu quero saber quem vai representar aqui hoje, pra tomar aqui, juntinho comigo, essa cara. Eu recebi uma crítica esses dias nas redes sociais, dizendo que... Essa brincadeira que eu faço aqui é com água. Me disseram que eu tomo água quando eu tomo daquele jeitinho. Eu quero alguém pra provar aqui. Pra dizer que aqui tem água, tem açúcar, tem garrapa, tem acetone, querosina, não sei o que é que tem, mas tem que tomar daquele jeitinho. E aqui é assim, é sem tirar de neve, por isso que é assim. Faz o L, respeita o lasso, porque é de ouro, meu bem! Porque é 100% de raiz, é do Sejão! Só você que faz a melhor caipirinha com essa mistura doida aqui, viu meu? Porque a bicha tá... Eu vou fazer assim, ó! Uma olhada em grata e fingir E não engorda eu dizer Mas todo mal na minha vida E já vem do seu proceder Mas chegue-se a ver eu sem casa Com sorriso e beijanças E deixando alucinar E meu sofrimento é sem pausa Ô mulher, por tua casa Vocês! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Embriagada Que Música Meu ex-amor, se não for perde muito Vem me outra chance Ouça os apelos e quem gado em chora E seu ex agora não quer ser mais ex Mas comigo no final de semana Eu tenho a calma, ex aí meus abraços Até dormindo que segunda-feira Vou sair na feira, dormir e o outro será Mas eu sou um filho sincero que só não nasce mais amor E o triste abandonado, sofrendo sem merecer Para mim não existe mais Uma vida afeita é essa Sacolha do bicho e não vai Essa é a história da vaqueira Não tinha um paredão, só tocava forró pesado Pincetinho e batidão Calho que se equipara com o furo O louro e o moreno Delirava quando a vaqueira passava Pois desceu, foi do cavalo e calabou na sua barra Um estilo diferente, conquistando muita gente Com sabonera e vaqueira de Rolex Que a gente ser tão certo E tão certo Parfumida, vaqueira, mais, a amor E a gente tem tão certo O grafino, paredão, desmaios, calando na noite E um certo Parfumida, vaqueira É tão certo O grafino, paredão, desmaios, calando na noite Fala pessoal rocheiros, tudo bom com vocês? Eu estou aqui com meus amigos e eles estão aqui para fazer o desafio da Caipirinha do Serjão. A melhor Caipirinha do Brasil. Você toma, né? Agora tem que perder o controle. Tá? Tudo bom, velho. Você gosta desse aqui? Você gosta? Você gosta desse aqui? Você bebe todo também. Fuma de barra, velho. Vem para a câmera. Esse é bom. É bom. Eu vou botar para você aqui. É melhor Caipirinha do Brasil. A gente não vai dar porque eu estou ruim. Vai. Vou te dar uma chance. Vamos ver aqui. Vem para a câmera, rapaz. Vem para a câmera, rapaz. Vem para a câmera, rapaz. É diferente de barra. Aqui é que nem o Serjão. É diferente, rapaz. Boa? Boa. Boa, né, negra? Porra, obrigado. Vem para a câmera. Vem para a câmera com seu panela. É bom de novo, cantar, cantar. Agora vem para o mundo. Desafiar. É bom de novo. Eu estra Reese With simpletzen. Eu vou por fora. É bom de novo, eu não vou por fora. Pode ser isso aqui? É o melhor fio do Brasil. Não você não vai não. Quem vai é ele? Vai, bora bem. É o primeiro fio 49. E o primeiro fioaki da teaca. Bizarrave, velho, parabéns, velho. É o capirinha do Brasil, já é capirinha do Serjão, não tem ninguém conhece, velho. Paz, teve resultado, viu? O Merchan do Patrick teve resultado, viu? Você gostou da capirinha, né, Igor? Ele gostou tanto que está comprando. Você gostou, né? Você veio comprar, não foi? Vamos comprar aqui agora. A capirinha é boa, pô, é doido, pô. É capirinha do Serjão. A capirinha é mais gostosa do Brasil. E o que eu vou levando também, ó? Muito bem, viu? Parabéns. E ele não conhecia, né? Quanto foi? Quanto foi? Pode falar, pode falar. Foi R$3,00. Cada um copo. É bom demais, pô, isso aí, velho. Cada um copo foi R$3,00, olha o outro aí do meu parceiro, hein? Ô, forró-nois, hein? Parece. Parece. Forró-nois, hein? Meninos, bom de shot. Pode falar, hã? Amel, Caipinho do Brasil. Capirinha do Serjão, legal. Muito bem, Manila. Tamo junto. Capirinha do Serjão, Patrick Martins, canal Arrocha aí. Aí, meus arropeiros. O seguinte é isso. A gente tá fazendo, tá propagando a gente que é a pinha do Guilhão. Leone vai tomar também. Você, comanda aí, ó. Capirinha do Serjão, a melhor da região. Aí, é bom demais. Já tomasse aqui? É isso daí. Agora não. Ele vai tomar. Vou pegar até cheio d'água aqui já, tô esperando. Oi, Leone, oi, Leone. Pera, pera. Marcos de Leone tá tomando. Esse fuleiro. Marca aí. Marca aí, ó. Só presta-se por assim. Eu quero chegar no nível desse. Beber, não tem nada com medo. Agora eu vou apresentar pra vocês o maior cachaceiro e a loxeira que tem na história. Quem? Eu e o filho? Eu tô pra lá, pra nada. Boa. Saudade de você. É você que é o cantor do... Sou o cantor. Do Laço. Sou. Você agora é do Laço, é? Sou. Sou. Eu sou do Laço e só tô no Sáu 2. Só isso. Você é o filho do Neto Rios? Virei. Tá tomando o que, pintura? Não, aqui tem de Rios. Aqui eu sou filho. É, né? Sou. É o seguinte, é isso. Tô fazendo aqui um mechão de uma caipirinha. Certo. E você vai adivinhar que empresa que é. Que empresa que é? Hum. Você tem alguma opção ou não? Eu tenho. Começa com o Quileta, não tem a primeira com o Quileta. Não, mas... Re, moça. Re, moça. Mas depois eu vou falar quem que é. Você... 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 É um gole bom. Um gole bom. Aí não é nada não, moça. Que é a caipirinha... Caipirinha do Serjão. Todo mundo conhece a caipirinha do Serjão. Caipirinha... Tá pagando quanto? Muito caro, viu? Muito caro. Caipirinha do Serjão, melhor caipirinha do Brasil. Você que tiver, encontrar com o Serjão, tiver a oportunidade de encontrar com o Serjão, pode tomar caipirinha que é 10, viu? O cara é 10. É isso aí, moça Rogério. Se você posta o nosso conteúdo, deixa o seu like, ativa as notificações, se inscreva no nosso canal, até o próximo vídeo. Muito obrigado por ficar até o final. Um beijo. Tchau, tchau.